Olá, aqui é o Bruno Castelão e eu venho hoje gravar esse vídeo para dar mais uma dica para você com relação à nossa comunicação, para você entender um pouquinho como funciona o nosso cérebro e como ele capta as informações e a linguagem ao seu redor. E você melhorando isso aí, pode ter certeza, isso aí vai te ajudar a melhorar seus resultados, a melhorar sua comunicação e te ajudar tanto no trabalho quanto em seus relacionamentos. A primeira coisa a entender sobre comunicação é que na maioria das vezes as suas boas intenções naquilo que você fala pode levar as pessoas a lugares que talvez você nunca quis que elas fossem. Por exemplo, você vai fazer um salto de paraquedas, você está com um grupo e um instrutor chega para vocês e diz hoje o tempo não está ruim, não vamos ter nenhum problema no salto e nenhum empecilho para chegarmos ao solo. Todo mundo se olha e se pergunta, e você vai se perguntar interiormente, problema, empecilho, quem tinha falado nisso? Quem tinha pensado nisso? Então perceba que ele despertou em vocês aquilo que ele não queria. E assim funciona a nossa comunicação, o nosso cérebro ele capta as informações, a linguagem, sempre em termos positivos. Então ele busca recursos positivos, dá experiência, para depois vir a não afirmação daquilo, mas acaba despertando a própria experiência. Assim, seu cérebro ele processa as informações positivas e ele demora um pouco para processar ou não. E nas crianças isso é mais acentuado. Olha um exemplo. Não pense no seu carro. Não ouça ou não pense agora em ouvir a sua música favorita. Não pense em você lavando as mãos e sentindo a água. Não quero que você pense nisso. Percebe que a gente sente. Então o cérebro ele sente as emoções para depois entender a linguagem. Ele sente as experiências registradas dentro dele, para depois ele entender a linguagem e o significado daquilo. Assim a gente processa primeiro a informação, vamos falar da linguagem em termos negativo, para depois processar o não. Você fala para uma criança, não pule na cama. E para ela entender a palavra não, a negativa é um pouco mais complicada. Ela vai entender o que? A mensagem sempre no positivo. Pule na cama. E aí você não entende por que você dá uma ordem, você pede uma ação para a pessoa e ela acaba fazendo outra. Não esqueça de mim. Não esqueça esse trabalho. Não esqueça de executar isso ou aquilo. Perceba que nos comunicamos sempre, na maioria das vezes, em termos não eficientes. Então se você começar a usar a linguagem em termos positivos, você vai começar a obter melhores resultados na sua comunicação. Ao invés de falar, não faça isso ou não faça aquilo, use a linguagem em termos positivos. Faça isso, faça aquilo, use aquilo, vá para ali. Então utilizando a sua comunicação sempre em termos positivos, ela vai ser mais eficiente. E assim você vai conseguir melhor aquilo que você almeja ou que você deseja ao se comunicar. Ok? Então fica aí minha dica, é uma dica simples, mas que vai te ajudar a melhorar seus resultados no dia a dia. Um grande abraço e até o próximo vídeo.